É improvável que a decisão do governo da Venezuela de adiar indefinidamente a posse de Hugo Chávez para seu novo mandato encontre alguma resistência séria. Foi chancelada pela justiça do país e recebeu o apoio do principal vizinho, o Brasil. Do campo de vista simbólico e interno, o governo preparou nesta quinta uma festa da não-fosse e fé de blindagem popular para a saída constitucional. Mas o certo é que não há manifestações diretas de Chávez convalescentes de um câncer em Cuba há pelo menos um mês. Em outras palavras, não há provas públicas de que o líder esquerdo está consciente e exercendo de fato o poder. A pesar de que o dia 10 de enero próximo se inicia um novo período constitucional, não é necessária uma nova toma de posição em relação ao presidente Hugo Rafael Chávez Fría em sua condição de presidente reelecto, em virtude de não existir interrupção no exercício do cargo. Enquanto isso, a oposição está de mãos a casa. Fragilizada depois de duas derrotas eleitorais, tem pouco a fazer além de protestar. Se a atual situação se prolonga, creio que será difícil sustentar na Venezuela por um tempo indefinido um presidente autente, não só do país, como do espaço público venezuelano, especialmente a TV. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, meu Senhor, e na ciência e nesta vontade de viver que tenho aqui. Depois de 14 anos de onipresença, preencher esse vaso apenas com mitos de chaves, não soa como uma estratégia de longo prazo. Viva a matria! E amanhã na Folha, como investidores internacionais começam a trocar o Brasil por aplicações em outros mercados emergentes. Uma boa noite e uma ótima semana. E amanhã na Folha, como investidores internacionais começam a trocar o Brasil.